Queridos amigos do Lagoa, aqui em Método Gonçalves, na abertura da Móvel Show 2018, essa aqui é considerada a maior feira da América Latina de estrutura de móveis, e nos orgulha muito por ser realizada aqui em Método Gonçalves. Sejam muito bem-vindos vocês fazendo parte, mais uma vez, por esse importante polo noveleiro que também são, e gostaria de convidar todos os membros do polo noveleiro de Lagoa Vermelha para virem a Método Gonçalves conferirem esses dias de Móvel Sul e todas as novidades que vocês desenvolvem em prol do nosso estado e do nosso país. Tenho plena convicção que todos os vagoenses que aqui vieram para fazer negócios, serão daqui muito satisfeitos e levarão mais uma vez uma boa imagem de Método Gonçalves do estado do Rio Grande do Sul, e a gente consiga juntos fazer esse nosso estado cada vez prosperar mais pelo setor do móvel, que é um setor que arrecada tanto em tributos, que emprega tanto na massa laboral, e principalmente que transforma tanto o nosso mundo. Alguma reivindicação especial ao governador do estado, prefeito? Esse momento aqui é um momento muito delicado, é um ano político, nós temos que maneirar um pouco os nossos impulsos, mas na verdade nós precisamos agradecer ao governador Sartori pelo trabalho que nós estamos nos dispondo a fazer. O estado está fazendo em Método Gonçalves, algumas rodas estão sendo realizadas, obviamente pontuaremos de forma privada nossos pleitos para a região, para o estado, nossa visão de desenvolvimento do estado, mas aqui no público nós precisamos agradecer a parceria que o governo do estado vem fazendo com o setor empreendedor, com os municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Móvel Sul, perfeito, e eu quero mostrar um pouquinho do público aqui presente, enquanto falo com o senhor, é certamente essa referência, o Brasil todo, o mundo vem para cá para verificar o que se faz de importante no Brasil, uma vez que move e mexe com a economia de toda uma região. Sim, Móvel Sul é muito importante, Móvel Sul é uma feira muito, muito grandiosa, ela é considerada a maior feira da América Latina, o setor do móvel, do Móvel do Sul, porque nesses padrões, os padrões da Fundapark, aqui no município do Rio Grande do Sul, empreendedores de todas as regiões do estado, do país, que tratam do povo morreiro, estarão aqui buscando soluções para superar todas as adversidades que estamos vivenciando no dia a dia, sem sombra de dúvidas, o ano de 2018 fará com que os obstáculos e os desafios fiquem para trás e consigamos superar com muito trabalho todos esses momentos de angústia que tivemos nos últimos anos. É um compromisso de todos nós, que amamos esse estado, esse país, deixarmos de lado questões menores, nos unirmos pelo desenvolvimento da nossa gente, pelo emprego do nosso povo e pelo sucesso de todos os entretos. Que a Móvel Sul de 2018 seja um grande marco para a virada da economia. Estamos muito satisfeitos porque a comunidade laguense está aqui no Bento, está muito forte aqui no Bento, empregos de uma água vermelha estão aqui representados pelas suas empresas, pelas suas indústrias e vocês conosco. Olha, é uma combinação perfeita, não tem para ninguém. Um abraço ao meu amigo, meu grande amigo, o Nato, amigo prefeito, que a gente consiga desenvolver os nossos intentos em prol do nosso povo. Mais uma edição, num momento todo especial, onde nós já sentimos algumas mudanças na questão da economia. E por isso esperamos também que a feira reflita todo esse momento diferente, esse momento mais positivo, trazendo grandes negócios para todos que estão aqui expondo e também mostrando as melhores novidades para todos os visitantes que virem a participação. Esse é o meu grande sete. Então, nessa questão, não é um fato orgulho para nós, nós temos que ter orgulho. E satisfação de perceber que mesmo com todas as dificuldades e todas as situações difíceis, isso se tornou uma marca, uma marca. Então, lógico, eu acredito que eu vivi algumas situações como governador, mas eu estive aqui em 2016, que com certeza era o auge da crise financeira não só do Estado do Brasil, mas da economia do nosso país. E falei, na época da dificuldade, falei também e alertei e disse que ela não poderia nos paralisar. Ao contrário, tinha que nos estimular a buscar novas oportunidades e novas formas de enfrentar os problemas. Mas agora nós temos que nos preparar para ingressar em um novo ciclo. Inclusive, o poder público. Num novo ciclo que seja desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e não podemos esquecer o outro desenvolvimento que às vezes a gente deixa de lado. Este ano tem eleições. É o desenvolvimento político. Nós não podemos esperar só por nós. E não é porque tem eleições que são importantes que a gente tem que ficar parado. Que a gente tem que se omitir. Ou que a gente tem que ficar, vamos dizer, sem deixar as coisas funcionarem. O caminho é o caminho da transformação e da mudança. É o caminho da transformação e da mudança. Obrigada. Obrigada. Obrigado.